Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz tudo escudado e mora Meu irmão é na rocha que Deus te socorre O Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai você, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Lutou no imposto e do milagre A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou E Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceita sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não arque sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, que o dado mora Meu irmão, irmão, deixa que Deus te socorre O Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Dizendo, não vai, você porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Então me possui do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou E Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou Chegou, 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 chegou a prosperidade O deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, 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 chegou Amém.